Mas se você está numa calma, eu não quero dizer que você está escutando minha voz. Minha voz está perto do seu ouvido, então quer dizer que você é triste perto de mim mesmo em santo... Perto do ouvido. Perto do ouvido. Adoro no meu ouvidinho. Adoro. Nossa, eu quase gozei só de ouvir essa voz perto do povo. Não? É uma honra termos um locutor de rádio na nossa guia. Fiquei louca, pico do peito e cheguei a coçar. Nossa, o meu já está pra fora. O meu já está pra fora. Vem que tem, Delícia. Vai, compartilha, amiga. Claro. Mas não é desse? Tomás é besta demais, né? Pode falar, joga aqui. Fizeram cachorro quente picado. Joga no ventilador. Mano, eu já retorno aqui, mano. Espera aí, Tomás. Vai ficar? Vai ficar? Fizeram cachorro quente picado do ar da língua, isso é enorme, você tinha que ver, mano. Nossa, que delícia, gente. Ai, deixa eu ir pra sua casa, comer linguiça. Ai, eu vou... Nossa, depois minha risada que é difícil. Uuuuuh, assim, uauuuuuh. Morre, pelada. E o Tomás saiu, né? É o Tomás mesmo, aquele garoto da foto? É, pô. Você tá falando sério ou você tá de jogo comigo? Tão sério. Gente, Tomás é gatíssimo, hein? Passei mal. Olha, olha o braço dele. Olha o que, o braço? É, um abração. Não, mano, ele é... Não é forte não, mano. Ai, eu achei ele tudo. Daria fácil pra ele, então, né? Porra, viado. Passar o Espírito Santo, então. Dar uma visita lá pra ele, então. Porra, meu sonho. Falar, tomar a gente aqui. Calma aí que eu vou escovar alguém. Nossa, com essa boca cheia aí, né? Não é dó. Nossa. Tá chorando o cu, Guilherme? Ai, amigo, para de me arrasar. Por que tu tá... Ai, amor. Tem necessidade de me arrasar tanto assim? Eu vou ir pro Guilherme. Poxa. Eu vou ir pro Guilherme. Eu tava na prática, cara. Tomasso. Que, mano? Fala. O Eduardo tava elogiando o seu braço aí, falando que era grande porque ele não viu sua ferramenta ainda, né, Tomasso? Tomasso, aí, Tomas, aí eu piro, hein. Não faz isso, não. Pelo amor de Deus. Mano. Eu tô é... Gordo aqui, mano. No Malho eu não faço exercício faz uns dois anos já. Tomasso, é sério. Tomasso, é bonito. Você devia emagrecer. Já que você tá gordo, você emagrecer, ficar magrinho pra você ficar bonito. Já que você tá falando que você tá gordo. Pra mim tá ótimo. Tomasso é gostoso, Eduardo. Sim, não tô negando. Como é, Glebre? Aquela foto que o teu pai não passou, eu tava na festa, pô. Tô pesando 84, mano. Quantos metros cê tem? 1,70. Uuuuh! Tô gastando. Eu tenho 1,79, mano. 1,78. Essa é quanto? 82, eu acho. Minha amiga, é assim, tem que olhar, hein? Tem que emagrecer, tem que ficar com 76. Eu pesava nisso quando eu parei de malhar. Então cê volta, porque cê é muito bonito pra deixar se acabar desse jeito. Eu posso ficar, mano. Olha, eu não me arrasa não, viu, Tomasso? Porque quando eu tiver em Vitória, com minhas amigas, eu vou querer te apresentar, hein? Ai, sim, ai. Ó, ai, é vantagem. Mas pelo amor de Deus. Mas eu vou falar, ah, nossa, um amigatíssimo que não sei o que, que chega lá uma baleia. Pelo amor, né? Mas eu vou falar o que, Edad, você falou que era gente, ó, o que? Virou animal? Amor, né? Mas foi coisa que elas recusarem, Edad, só pra você, né? Pra não fazer desfeita é a viagem. Ai, meu filho. Aí, eu posso fazer bem, se ele não me aguenta, não. Tadinho. Deixa eu tomar uma grinha, né, Edad? É, meu filho não me aguenta, não. Se eu der uma chave de fone, ele fica 10 anos. Sem pena. Ficaria com pena dele, tá? Sabe quem.